Qual a verdadeira causa da ansiedade? 95% das pessoas não sabem qual é a verdadeira causa da ansiedade. Quando você conhece a verdadeira causa de um problema, você pode atuar sobre ele de forma mais objetiva e alcançar melhores resultados. Quer dar um exemplo bem interessante? Aconteceu aqui em casa, com o nosso carro, com o carro que eu e meu marido temos. O que aconteceu? Ele começou a perceber que o pneu do carro, um dos pneus do carro, estava meio murcho. Primeiro ele não tinha nem visto, estava rodando para lá e para cá com o pneu meio murcho, até que alguém apontou e falou olha, o pneu do seu carro está um pouco murcho. Ele pensou, poxa, realmente parece que o volante está puxando um pouquinho. Não lembro se era para a direita ou para a esquerda, está puxando um pouco mais. Bom, e aí o que ele pensou? Eu preciso levar esse carro no borrachido, mas não dava tempo, ele estava um pouco atrasado, ele tinha um cliente para visitar, que ia viajar, então ele precisava ir ao encontro desse cliente. O que ele fez? Ele passou numa borracharia, nem sei, acho que foi num posto de gasolina, e pediu para calibrar o pneu. Deu uma enchidinha lá no pneu. Ah, beleza. Rodou mais um pouco. Daí a pouco, o que aconteceu? O pneu tinha murchado de novo. Ah, meu Deus, ele ainda estava com muita pressa, ele passou num outro posto de gasolina e deu mais uma enchidinha no pneu. O pneu cresceu de novo, ficou durinho, ele seguiu mais um pouco. Mas, né, a coisa começou a ficar mais complicada, o pneu começou a murchar mais rapidamente. Aí não teve jeito, ele teve que colocar de lado todas as urgências dele, passar numa borracharia e pedir para o borracheiro olhar qual era o problema. Bom, e aí teve uma surpresa, né, tinha um prego desse tamanho fincado lá no pneu, e eu estava murchando toda hora por causa disso, o ar estava vazando. Aí o que ele fez, né? Bom, então conserta para mim. E o borracheiro foi lá, fez todo aquele serviço que eles fazem, tirou o prego, colocou lá um remendo, acho que é, né, nem sei entender como funciona, e encheu o pneu, e aí a coisa ficou ok. Por que eu estou contando essa história? Porque é assim, quando a gente sabe qual é o verdadeiro problema e atua sobre ele, né, antes de saber eu não tenho como atuar, mas na hora que eu sei e eu atuo sobre ele, eu vou muito mais rapidamente para a solução daquele problema. E quando o assunto é a ansiedade, é importantíssimo que a gente saiba qual é a verdadeira causa da ansiedade, porque senão nós vamos ficar enchendo o nosso pneu e ele murchando, porque nós não estamos atuando no verdadeiro problema, na verdadeira causa daquele problema. Eu estou paliando, né, fazendo algo paliativo até eu conseguir alcançar um resultado verdadeiro. Ok, então Inês, né, conta para a gente qual é a verdadeira causa da ansiedade que 95% das pessoas que sofrem de ansiedade não sabem. A verdadeira causa da ansiedade, principalmente da ansiedade generalizada, é uma coisa chamada programação mental, que você vem recebendo, pasme, desde que você foi concebido, desde que você foi concebida, lá dentro da barriga da sua mãe, você já começou a receber uma programação mental. Aí você vai falar assim, nossa, essa história de programação mental parece uma coisa tão pesada, né, quer dizer que eu fui programado, feito um computador, um celular, recebi uma programação. É, não é nada tão terrível, tão pesado, é apenas como as coisas são. Nós recebemos várias programações, o nosso cérebro, ele é mesmo programável. Então imagina que um bebezinho, né, acabou de ser concebido, está lá se desenvolvendo dentro da barriga da mamãe, é como se fosse uma folha de papel em branco, não tem nada escrito ali. Mas aí as várias experiências que vão acontecendo, vão, de certa forma, escrevendo uma história dentro da mente dessa pessoinha, desse bebezinho que eu fui, que você foi, né, e aí essa programação vai, de certa forma, configurando a gente para a vida. E quando nós chegamos na vida adulta, nós já somos pessoas com várias programações mentais, várias coisas aconteceram com a gente que deixaram a gente assim, como nós somos. Com os gostos que nós temos, com as preferências, com os medos que a gente tem, com as coragens, né, com a coragem que a gente tem, tudo isso foi programado desde quando a gente começou a ter vida, de alguma forma.